Olá, pra você que acabou de chegar aqui, um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pela pessoa convidada da vez. Ou seja, pra que toda essa conversa faça sentido pra você, a gente recomenda que você dê uma olhadinha nos videocases que estão linkados aqui na descrição do episódio. Assim, a gente garante que você conhece todos os exemplos que nós vamos debater. E caso você esteja assistindo esse programa no YouTube, esses cases vão aparecer aqui mesmo a seguir. No mais, a gente espera que você curta esse programa que eu e o Henrique estamos fazendo com tanto carinho e que você saia daqui com muitos insights e muita inspiração. Agora chega de enrolação, bora para o episódio. Farming is no longer about quality. It's about producing more, faster, cheaper. Most farmers would love to grow natural food again, but we're on a treadmill that we can't get off of. Transitioning to organic takes three years of significant investment, and you might not have a buyer at the end of the road. We sign today, and it guarantees us a buyer for organic product in three years. Contract for Change guarantees farmers who sign today that Michelob Ultra will be their first organic customer three years from now, when the organic transition is complete. That certainty of having a buyer removes the biggest barrier to going organic. During the three year transition, our production drops so we lose money. This is another big reason why only 1% of farmland is organic. The contract includes a commitment from Anheuser-Busch to buy the crops during the transition for its yearly production of non-organic beers at a 25% higher price, so the farmers keep the same income. Finally, the contract includes in-depth training through the most important agricultural organizations. Calling all Idaho farmers, if you've ever considered going organic, please call us. Together, we can change the future of your farm. Michelob Ultra Organic. Michelob Ultra. It is helping organic farmers. Once the farms are organic, they can not only grow ingredients from Michelob Ultra Pure Gold, but also for hundreds of other brands. It's beautiful to see life come back to the farm again. That's why I became a farmer. The COVID crisis has impacted so many industries this year as the virus forced businesses across Millions of small businesses shut down globally in 2020. And in Colombia, those corner shops are the main source of income for millions of families. The most important retail partner for AB InBev Colombia in Latin America was suffering a heavy blow. It's the first time that in 12 years I have to close the shop. Nobody was expecting this or something. We have to close it. And now what are we going to do? When these shops couldn't survive on their own, we connected them all to create the most powerful online store. AB InBev presents Tienda Cerca, the largest hyper-local e-commerce in the entire country. We digitalized every store, in every corner, in every block, in every neighborhood. We linked them on through tiendacerca.co, where customers share their location. And with a single click, they placed their orders through WhatsApp directly to their local grocer for daily provisions. In just 60 days, our website had over 10 million visits. 70% of the registered corner shops indicated a sales increase. Nine countries replicated our model, connecting over 400,000 stores, which are the main livelihood for over one million families. Thanks to God, it appeared that we helped us a lot. We helped us a lot because people want all of my children. And that's how we move the business. With this tienda, practically, from where I go, I pay for my children's school. Fala, pessoal! Henrique, da agência Ui, por aqui. E mais um episódio do Menos Um Banner, o podcast que nasceu para homenagear a criatividade. Eu estou aqui com minha queridíssima co-host, Luli Fedrizi, que é da Operação Brasileira da Contejos. Já cestou por aí, Luli? Quase cestando, mas esse papo já vai ser em clima de cestou. Oi, gente! Boa! E hoje a gente tem um convidado aqui que, durante o período na Coca-Cola, carregou o melhor título que eu já vi. É diretor de excelência criativa. Então, assim, cara, está com a pessoa certa. Exato! Nossa! Muito feliz! Muito feliz! Muito feliz! E hoje ele é co-fundador e CEO da Winning. Seja bem-vindo, Jean! Muito obrigado! Grande prazer poder bater esse papo com vocês. Tenho certeza que essa conversa vai ser boa. Conta para a gente um pouquinho de como você chegou até o Winning. Fala da sua trajetória. Eu já ouvi antes, mas para quem não conhece ainda... Eu não ouvi, então vamos lá. Conta para mim. Conta aí, cara. Cara, conto com prazer. Eu sempre fui um cara apaixonado por criatividade, assim, desde pequeno. E especificamente apaixonado pela ideia da ciência da criatividade, assim, de entender e dominar o processo criativo. E isso tudo aconteceu porque eu tive uma grande sorte na vida, assim, um verdadeiro privilégio que foi ter nascido o filho dos meus pais, meus ídolos, assim. E eles tinham no Brasil, na década de 80, uma empresa que se chamava Crianças Criativos, que era uma editora de livros infantis que tinha uma metodologia para impulsionar o potencial criativo do ser humano desde quando você é uma criança. Então, eu dei a sorte de nascer nesse lugar. E isso acabou despertando em mim essa paixão por tentar conhecer e aprender cada vez mais sobre esse assunto que é o processo criativo, assim. O que possibilita pessoas, empresas, lugares a criarem coisas incríveis de forma constante. e isso acabou virando minha profissão, assim. Eu comecei em agências como planejador, acabei fazendo um trabalho bom muito cedo, a Coca era uma das minhas clientes e aí a Coca estava reestruturando o time de marketing no mundo todo e criando uma área nova na empresa que se chamava Área de Excelência Criativa, que tinha como missão recolocar a empresa num lugar de liderança criativa que ela tinha perdido. E eles me convidaram para liderar essa equipe no Brasil. Eu tinha 22 anos na época, eu falei, vocês estão loucos, mas vamos nessa. Imagina, eu estava no começo da carreira, eu tinha três, quatro anos de propaganda. E aí entrei, me joguei, errei muito no começo, depois eu conto umas histórias engraçadas. Mas acabou dando muito certo, fiquei sete anos lá, realmente pude contribuir muito para repensar o processo criativo da empresa no Brasil e no mundo. Acabou ajudando, entre outras coisas, a Coca a ser reconhecida como a marca mais criativa no mundo lá em Cannes, no último ano que eu estava lá. E aí eu percebi que o próximo passo dessa jornada passava por tecnologia. Eu estava super bem na Coca, só que quanto mais crescia lá, mais o meu trabalho era político e menos criativo. mas eu tinha essa convicção de que, cara, para realmente seguir indo para o próximo passo, eu precisava me jogar no universo da tecnologia. E eu tinha essa convicção de que o processo criativo tinha uma série de problemas, o processo criativo das marcas, das agências, uma série de ineficiências, onde a tecnologia poderia e deveria ter um papel transformador. E foi aí que eu pedi demissão da Coca e começou a jornada da Winning. Seis anos depois, agora a Winning já passou daquela fase que você ainda está descobrindo o que você quer fazer, então hoje a gente tem um software que realmente transforma a vida dos nossos clientes e vem escalando essa empresa no mundo. A gente tem várias marcas, como clientes, Ambev, Coca, Danone, Gabon, por aí vai. Tem várias agências, África, Ubi, Gutt, David e por aí vai. E várias empresas de mídia e entretenimento. TikTok é nosso cliente, Google é cliente, Play9, que é um dos canais dos irmãos Neto, entre outros e por aí vai. E aqui estamos. Então, um pouco essa long story short, essa é a jornada que me trouxe até aqui. Pô, cobrimos a vida inteira, da infância até hoje, está maravilhoso. Em dois minutos aqui, perdão. Exatamente, o Media Training está funcionando bem. Pô, já dominou, cara. Pô, maravilhoso. Pô, faz o seguinte, explica para a gente um pouquinho como funciona, né? Porque eu acho que... Não sei se todo mundo que estiver ouvindo a gente conhece a Winning. Eu já conheço, assim, inclusive estive batendo um papo com o Edwin, né? Que é... Acho que é cliente de você lá pela Adventures, né? E ele estava falando, assim, só maravilhas. Ele falou, cara, a melhor coisa do mundo. Você não tem noção. Vocês têm que fechar também. Não sei o quê. Estava botando uma pilha. Então, assim... A comissão indo para o Edwin. Exatamente. Eu fico emocionado um pouquinho. Porque é uma verdade, assim. Nossos melhores vendedores são os nossos clientes. Eles até falam... Jean, deixa eu explicar para os outros como a Winning faz aqui. E a gente está buscando melhorar. Então, isso tudo é muito bem meu, assim, na forma de contar a nossa história. Mas, assim, o que é Winning, cara? Winning é uma empresa de software, né? Então, o nosso core business é uma tecnologia que a gente desenvolveu que permite as marcas, os criativos, as agências a mapearem cultura. A entender o que é culturalmente relevante lá fora para as diferentes audiências, né? Porque a verdade é que, desde a época da Coca, eu sempre falava muito sobre essa questão de que a cultura é líquida, né? Assim, a verdade é que existem muitas coisas relevantes acontecendo agora para muitas pessoas diferentes e todas elas são grandes e são dinâmicas, né? Então, se você entra lá no universo dos games, a verdade é que existe uma série de nichos culturais ali gigantes onde um monte de coisa está acontecendo, assim como existe uma série de coisas acontecendo no universo dos esportes, uma série de coisas acontecendo no universo da música, uma série de coisas acontecendo no universo do bem-estar, enfim. Então, eu percebi, assim, nessa jornada entre agência e marca que uma das grandes razões pelas quais a grande maioria dos conteúdos que as marcas faziam era irrelevante, né? Porque esse é o fato, assim, a dor que a gente resolve é essa, assim. A gente criou uma tecnologia para ajudar as marcas a fazerem coisas mais relevantes. O fato é esse, é muito louco, assim, mas, cara, a indústria gasta muito dinheiro, muita energia criando coisas que ninguém quer ver, né? Assim, a grande maioria do que é criado pelas marcas, as pessoas não é relevante para ninguém, as pessoas não querem ver, né? Eu sempre brinco que o botão mais engajado da internet é o skip ad lá. Rindo, mas é de nervosa. E é isso, mas eu também aprendi que não precisa ser assim, né? Assim, existe uma forma, existe um método para você sair desse lugar. E esse método passa por você conseguir mapear o que é culturalmente relevante para a sua audiência e trazer esses insights para o começo do processo criativo. Porque quando o processo criativo começa com insights relevantes para a sua audiência, né? Quando o briefing te dá uma direção muito assertiva do que sua audiência quer ver, como elas querem ver e como isso tem pertinência com a sua marca, com o posicionamento da marca, com a ideia criativa da marca e tal, com o produto. Cara, quando você começa certo, tudo funciona melhor, né? Assim, o time criativo trabalha de forma mais focada, o processo de aprovação é mais ágil, né? Porque está todo mundo focado e o conteúdo é mais relevante. E aí você cria um processo criativo virtuoso. Então, o Win faz isso. É uma tecnologia que foi pensada para solucionar essa questão e diferente das plataformas que já existiam no mercado, né? Por exemplo, já tinha muita ferramenta de dados de social listening. São todas relevantes, importantes, todos os nossos clientes já tinham, seguem tendo. E elas cumpriam um papel muito bom no final do processo criativo, né? Que é depois que você lança alguma campanha. Aí você quer sentir qual a reação, o que as pessoas estão falando, bem ou mal, fazer uma gestão de crise. Então, elas são relevantes, mas elas estão lá no final do processo criativo. Aí você vai um pouquinho antes, tinham várias ferramentas para otimizar a distribuição do conteúdo, né? Que os times de mídia usavam muito. Ou ferramentas de influenciadores, que é para uma escolha mais tática, assim. Encontrei uma campanha aqui em Buscoli. Mas a gente realmente tinha percebido que não existiam ferramentas para o começo do processo criativo. Assim, então é só você entrar numa agência e perguntar para os planejadores, para os criativos e dizer assim, que software você usa para fazer uma estratégia criativa melhor e criar melhor? E o fato é que, cara, eu procuro o trader do Twitter lá, eu procuro o Google Twitter. Não tinha, né? Até então. Então, isso que a Unicriou. A Unicriou é a ferramenta para essa galera. E, cara, transforma tudo. Quando você começa botando o consumidor no centro, olhando para os dados, realmente tudo fica melhor. Então, é isso que a gente faz. Sensacional. Eu estou aqui em excelente companhia hoje, né? São dois planejadores e falando de excelência criativa. Olha só. Que maravilha. Olha só. Que responsável. Exatamente. Cara, foi engraçado. Você falou essa questão das pessoas fazerem, gerarem conteúdo que ninguém quer ver, né? Esse é o clássico, assim. Hoje eu tive umas três conversas que as marcas estavam falando exatamente sobre isso. A gente... A nossa comunicação está ultrapassada. A gente não fala com as pessoas. A gente não consegue alcançar as pessoas. É online. Esse tipo de coisa. E isso me lembra muito uma fala que eu acho muito engraçada, que eu acho que as pessoas estão entendendo só agora do Seth Golden, que era o seguinte. Ele falava que quando a internet veio, as pessoas falavam assim, porra, genial. Tem tipo, todo mundo está ali. Então, é a maior mídia, né? Tipo assim, a maior audiência que eu posso ter. E não. Ele fala assim, na verdade, a internet são várias, milhões e milhões de sussurros, né? Então, assim, ninguém quer saber do que você tem para vender. Sabe? Ninguém quer saber. Então, o que você tem que fazer é, tipo, cara, encontrar a sua comunidade. Ele fala, inclusive, nesse livro que ele fala sobre isso, ele fala sobre a menor audiência viável, né? Brincando com uma coisa do mínimo produto viável. Então, assim, é muito maneiro o que é o This is Marketing. É um livro que eu super recomendo, inclusive. E é muito isso, né? As pessoas ficaram com aquela mentalidade antiga de, tipo, Ah, eu compro um milhão de espaços publicitários aqui em qualquer lugar e coloco minha mensagem, né? E as pessoas disso agora eu acho que estão percebendo, assim, que precisa mudar completamente. Que, tipo, a ótica... A ordem inverteu completamente, né? Uhum. Isso me lembrou... É um comentário muito rápido, mas isso me lembrou uma coisa que a gente tem num material da Conteido sobre mídia digital e que a gente fala que a gente lembra as marcas de que, no fim das contas, ninguém se importa, né? Assim, a gente precisa se lembrar como estrategistas e como criativos que as pessoas... E ninguém se importa no melhor dos sentidos, assim, mas ninguém se importa com o que a nossa marca tá querendo dizer, exceto se a gente fizer as pessoas se importarem, porque as pessoas não estão ali esperando. Nossa, o que será que marca X vai falar hoje, né? Não, elas estão vivendo a vida delas, né? Vivendo a cultura, fazendo cultura, enfim. Vivendo a vida. E é uma lembrança que a gente precisa ter. Eu não me lembro qual é a planejadora. Isso é uma frase de uma planejadora gringa, que agora me fugiu o nome, mas que numa entrevista que ela deu pra gente, ela disse que ela tem esse post-it colado no computador dela. Isso me marcou muito. Ela tem um post-it que diz Remember, nobody cares. E aí, ela faz tudo olhando pra isso e pensando, tipo, cara, eu vou sempre me lembrar que as pessoas não se importam se eu não fizer elas se importarem. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse ponto que o Henrique trouxe também, assim, me veio direto essa história, que eu acho que é um ótimo lembrete pra gente, assim, até pro nosso senso de alta importância nessa indústria. Não, eu confordo muito. Mas eu também aprendi, sabe o quê, gente? Que isso acontece, né? Assim, as marcas em geral criam conteúdo que as pessoas não estão interessadas. não é porque falta talento que as pessoas, nem porque as pessoas não tenham o interesse mesmo de tentar fazer coisas relevantes, mas é porque o processo criativo em geral tá quebrado. Ele é um processo que precisa evoluir, assim, porque, em geral, ele é muito pensado de dentro pra fora, né? O que eu, marca, quero dizer pras pessoas. E quando você olha pra quem tá fazendo conteúdo relevante, né, você olha pro mundo dos creators, por exemplo, é muito louco pensar, né, que essa turma pegou uma câmera na mão e construiu audiências e comunidades gigantes, extremamente engajadas. E a única razão pela qual eles fizeram isso é porque eles fazem conteúdo relevante, porque eles falam sobre coisas que as pessoas querem ouvir, né? Elas estão interessadas em ouvir. Então, eu acredito muito nisso, assim, que é possível mudar essa história e essa mudança começa por repensar o processo criativo pra que ele seja mais pensado de fora pra dentro do que de dentro pra fora. E, inclusive, eu acho que essa foi uma das grandes características, assim, do próprio Cannes desse ano, assim, né? A gente vai falar um pouco aqui hoje, mas quando eu olho pra alguns dos cases que eu acho mais interessantes e relevantes em geral, eles têm esse pensamento, assim, né? Eles partem muito, assim, do que que tá acontecendo na cultura, do que que é relevante pras pessoas e como eu, como produto, marca, serviço, posso participar disso de forma relevante, né? Agregar valor ali de alguma forma, né? Enfim. Então, acho que existe uma baita luz no fim do túnel e é um prazer, eu acho, ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente trabalha nesse momento do mundo, porque é isso aí, tá tudo pra ser escrito. Então, vamos nessa! Maravilha! Por onde a gente começa, então, nesse Vamos Nessa? Por qual campanha que a gente vai começar? Querem que eu puxe aqui? Quer escolher uma, Jean? Posso? Ó, eu até pedi desculpas, né? Quando vocês me perguntaram, escolhe aí três campanhas. Eu falei, ó, vou roubar no jogo, gente. Porque eu vou escolher três campanhas da mesma empresa. Eu acho muito simbólico o que tá acontecendo lá. E acho que é uma mensagem relevante para a indústria perceber o que tá acontecendo e se inspirar e correr atrás, né? São três campanhas da EBI. A EBI, assim, pra quem não tá ligado, esse ano teve um resultado histórico em Cannes, assim, melhor da história, assim, não só do ponto de volume de premiações, mas da qualidade dos prêmios, né? Foram dois Grand Prix, Titânios e por aí vai. Só que muito mais do que os prêmios lá de Cannes, a empresa tá tendo resultados incríveis de negócio. Agora, mesmo nesse ambiente pós-pandemia, né? Ou ainda em pandemia em muitos lugares. E mais do que isso, o que eu acho mais relevante, quando você vai observar os cases, a vasta maioria do que foi feito foram coisas relevantes para a sociedade, né? Coisas que agregaram valor para as pessoas, coisas que partiam de uma dor real do consumidor e, em cima disso, conseguiram criar coisas autênticas para as marcas, assim, muito alinhado com o posicionamento das marcas, com o propósito das marcas, com o produto. Mas, mais do que isso, com o momento da sociedade, com o Zykes, né? Então, eu roubei no jogo e escolhi três cases aí da EBI. E eu acho que cada um deles ensina um negócio diferente. E, se quiser, a gente pode começar pelo Brasil. Vocês que mandam aí. Boa, pode ser. Bora lá. O curioso é que eu tinha notado, assim, que eu gostei que as campanhas duas das três têm impacto social, né? E aí, mas dá para dizer que a brasileira também tem, né? Com certeza, cara. Com certeza. Total. Muito bom. E aí, então, eu vou puxar. Vou comentar ela, assim. A campanha brasileira que eu escolhi, essa não foi premiada em Cannes especificamente, mas acho que foi premiada pela sociedade, pela cultura. E ganhou o Grand Play lá do E-Words. E foi toda a estratégia de Brahma, né? Com as lives aí durante a pandemia. E eu amo várias coisas nessa história aqui. É... Primeiro porque ela, né? A gente estava falando dos creators lá atrás, né? E tem uma frase que eu tenho falado muito, que é a seguinte, ó. Então, ou as marcas começam a virar creators, ou no futuro as marcas vão competir com creators que viraram marcas e vão competir em desvantagem. Porque é isso que está acontecendo, né? Os criadores de conteúdo estão criando comunidades extremamente engajadas. E, logo em seguida, uma vez que você tem essa audiência nas mãos, dão o passo de criarem produtos e produtos que crescem de forma muito relevante e acelerada. Enfim, então eu tenho falado muito isso. E eu acho que esse caso de Brahma aí durante a pandemia foi um dos grandes casos, né? De uma marca gigante, né? Não é uma marca pequena tentando fazer algo diferente. É a Brahma, cara. Realmente dando um passo bold em atuar como um produtor de entretenimento, né? Como um produtor de conteúdo relevante para as pessoas. E aí, contar um pouquinho dos bastidores, né? Assim, a IBIL, hoje o nosso maior cliente do mundo, assim, já tem quase dois anos que todos os briefings dele são Powered by Win. E isso aí começou essa estratégia toda, né? De sertanejo. Há muito tempo atrás, né? A Brahma já tinha esse pé no sertanejo, esse foco, e construiu uma verdade com essa comunidade, com esse nicho de cultura, né? Até no comentário sobre o livro, né? Eu também acredito muito que o nicho andou no mainstream. Então, quando você consegue encontrar um nicho cultural e participa dele de forma pertinente, constante, isso é o passo para você atingir o mainstream. E a Brahma já vinha fazendo isso, né? Assim, ela tinha uma história muito autêntica com o universo sertanejo. E aí, quando estourou a pandemia, eles começaram a buscar lá no Insights quais eram os grandes trends que estavam acontecendo, como o comportamento do consumidor estava mudando, né? Os bares todos fechados, o consumidor de cerveja migrando para dentro da casa. E aí, rapidamente, ficou claro que lives de música estavam bombando. E eles pegaram isso antes de todas as marcas, né? Eles souberam disso antes de todo mundo. E a grande maioria das marcas só entendeu que isso estava bombando depois que o Gustavo Lima já tinha explodido lá para a live dele. e a Brahma já estava na quarta live. Então, e live de música está bombando, né? Os caras estavam fazendo isso. E eu adoro essa história, assim, por vários motivos. Primeiro, não é por isso. É uma marca grande, realmente sendo relevante como produtor de entretenimento. Dois, fazendo isso de uma forma muito conectada com o Zygas, né? Com o espírito do tempo, com o momento da sociedade. Porque é o que você falou, Henrique, assim, quando estourou a pandemia, as pessoas, cara, tinham uma dor, uma demanda por entretenimento, assim, né? Por distração, assim. O entretenimento cumpriu um papel superimportante até para a saúde mental de todo mundo, assim. Eu, pelo menos, precisei, assim, de alguns momentos de escapismo, né? Assim, de naquele contexto de loucura dar umas risadas, poder, né? Me divertir um pouco. E Brahma soube fazer isso com muito brilhantismo. E o time lá é sensacional. Enfim, então, eu adoro esse caso. E é um exemplo, né? Bateu recorde no mundo todo. E talvez o que os brasileiros não saibam é que depois que o caso do Brasil deu muito certo, essa ideia foi escalada para vários outros países com outras marcas. Então, o Brasil exportou aí esse projeto para o mundo todo, na Ambev, e que trouxe resultados incríveis no mundo todo, assim. Então, é um caso que eu acho que o Brasil tem que ter orgulho. Pô, sensacional. Eu vou pontuar uma coisa que você falou no início, assim, quando eu estava falando isso da campanha ainda, que você falou assim, ah, no futuro as marcas vão competir com creators, né? Se elas não se adaptarem. Eu acho que é o presente já, assim. Porque você pega, inclusive, o movimento que eu acho sensacional, que a galera que você conhece, os seus amigos aí da Adventures estão fazendo, que eles fizeram com o Buy Burger, por exemplo, que o Edwin, que era diretor de marketing da Domino's, falou, cara, a gente vendeu em um dia o que a Domino's vendia em uma semana, sabe? Porque, exatamente, eles pegaram o creator e botaram uma marca ali para vender hambúrguer. E, cara, a parada está vendendo para caralho, sabe? Tipo, então, já é a realidade. Eu acho que, assim, as marcas já têm que ficar muito atentas. E o legal, assim, dos creators, né? Tipo assim, se você for parar para analisar do que eles fizeram, de como que eles construíram isso, no final das contas é porque, sei lá, os caras não tinham o background que a gente tinha, não tinha esse refinamento que parece necessário, sabe? Porque as pessoas ainda acham que é necessário. As marcas têm que aprender a parar de refinar e refinar e refinar e fazer um discurso que parece de plástico, né? E os creators são isso, eles são autênticos. Eles mostram a verdade deles ali, sabe? Então, acho que é aí que a gente, as marcas e as agências também, né? Tem que descer um pouco do pedestal e aprender com essas pessoas e, de fato, conseguir criar sem refinar tanto, né? Ter essa coragem, inclusive, de se expor, de estar ali, tipo, suscetível à crítica de vez em quando. Vai acontecer, sabe? Mas de ser mais rápido, né? De criar com mais originalidade. Perfeito. Perfeito. Concordo muito. É o presente. No mundo todo, na verdade, né? Tem vários casos gigantes acontecendo agora. Aqui no Brasil, outro caso que eu adoro é da Salve, né? Você olha... Porra! Cara, arrebentando. E é isso, assim. No final, quando me perguntam, né? Às vezes, rodam essas conversas dos embaixadores. Já, mas por que você acha que os creators... Assim, cara, porque eles são relevantes. A única preocupação deles é manter o pulso na sua audiência, entendeu? O que é relevante para a sua audiência, para a sua comunidade. E eles não têm medo de errar, se expõem, né? E tem uma coisa que, para as marcas, é muito difícil de conseguir fazer, que é dar o passo de, como você falou, cara, produzir menos coisas perfeitas e produzir muito mais coisas imperfeitas. Porque, também, no volume, é que está o caminho, entendeu? Não sei como... Quando você olha como funciona uma fábrica de conteúdo do criador de conteúdo, ela tem um volume muito mais nervoso do que o volume das marcas. Ele vai fazendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai pegando feedback. E é isso. E você pega o próprio caso de Brahma, que a gente está citando aqui, a live que explodiu, se não me engano, foi a segunda ou terceira, e dali foi, né? As primeiras, a produção, naquele contexto, estava bem mais capenga do que a segunda, do que a terceira, até que chegou lá na dos amigos, das amigas. Era uma mega produção, um negócio perfeito. Então, passa muito por isso, cara. Pelo time ter esse mindset de que o autêntico é melhor que o perfeito. E quanto mais rápido e maior o volume do que você faz, maiores são as chances de você chegar lá. Perfeito. Para mim, tem uma coisa nessa história também que vai meio ao contrário do que vocês estão falando, mas não é ao contrário, mas no sentido de que também eu acho que o movimento de Brahma, de entrar nisso, naquele início da pandemia, com uma produção para os artistas, também teve, né? E daí não é assim, o ultra refinamento do detalhe da coisa, de tornar um negócio plástico imperfeito. Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo era tipo assim, ah, não é que nós vamos botar a galera em casa, liga o celular aí, faz uma live que também aconteceu e que também teve sua validade, o seu momento, mas quando a gente vê uma marca desse tamanho entrando, ela também entra para, tipo, elevar essa barra, assim. E eu lembro da minha surpresa naquele momento, assim, porque, na verdade, a gente também estava perdido do que podia fazer ou não podia, o que dava, o que não dava, né? Quem é que estava trabalhando? Tipo, as produtoras estão trabalhando? O que dá para fazer? Como que faz a distância? Enfim, como é que era a logística, a mecânica da coisa? E também foi um jeito de mostrar, tipo, não, espera aí, é possível, ainda dá para a gente trabalhar, digamos, dentro da nossa indústria, assim, daí chega uma marca desse tamanho, também coloca isso num determinado porte, assim, dá uma certa, né, dá um ambiente maior para aquilo ali, dá uma cara mais de show e eu acho que no sertanejo isso é muito importante também, porque a gente está falando de artistas que lotam estádios, de artistas que são gigantes, então também a galera deles espera uma grandiosidade em alguma medida, assim, disso, né, que tenha uma produção, que tenha, tipo, luz, que tenha, enfim, que tenha um rolê ali na volta e eu lembro disso ter me impressionado muito naquele momento, assim, também, tipo, cara, dá para fazer um negócio assim ser uma live? Porque a gente ainda estava, tipo, o que é uma live? Espera aí, sabe, como é que é uma live de show, de música e tal? Então, isso para mim também foi muito forte naquele momento, vai meio que ao encontro do que vocês estão falando e de encontro ao que vocês estão falando, só uma fatia disso. É, é porque eu acho que nesse caso, inclusive, o ponto principal não é nem a comparação com os creators, mas com uma coisa que é muito falada hoje em dia também, que é não interromper e entreter, né? Que o Ricardinho, inclusive, que eu não sei se na época estava à frente ainda ou não, mas imagino que sim, ele fala demais sobre isso, né? E é um fato, porque, cara, você tem essas duas vertentes, você tem os creators que também estão entretendo as pessoas, mas você tem Netflix, que tem produções alucinantes e também entretém, né? Então, no caso desse case, no caso desse case, é ótimo, mas a gente vai muito mais para o lado do entretenimento, de fato. As lives são animais, o clipe depois que rola do case é alucinante, sabe? A mega produção, então, vai muito mais para, de fato, para esse caminho. Não, total, mas eu acho esse ponto da Lully muito bom e é real, assim, porque também tem uma questão, né? As marcas, elas não podem perder o seu DNA, né? Quando vão dar esse passo de criar, buscar virar um produtor e criador de conteúdo. Então, Brahma tem no seu DNA uma grandiosidade, uma qualidade mesmo, assim, que sempre que possível, se você encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né? Do que é autêntico, mas também é feito de forma grande, de forma, né? Com uma percepção de qualidade, mas acho que o time lá conseguiu encontrar esse meio do caminho, né? Tanto é que na própria live, a gente fala muito da live, né? Mas quando você olha para os dados, e a gente também ajuda muito a turma a ganhar essa clareza, de arquitetar as coisas dessa forma, assim, as lives foram muito vistas, foram muito vistas. Porém, a grande parte das visualizações sobre o que Brahma fez não vieram das lives. Vieram dos conteúdos em torno das lives. Então, era o meme do Gustavo Lima, lá depois, já, né? Para lá de Bagdá, enfim. Então, todos esses pedaços de conteúdo, né? O Big Brother é outro caso, né? O Globo também é cliente nosso. Se olha para a história do Big Brother agora, a verdade é que boa parte do país acompanhou o Big Brother através dos vídeos curtos no Instagram, né? Assim, com os melhores momentos... Eu me incluo nessa turma! Total! Então, tem muito disso também, sabe? Da gente sempre pensar, né? Quando a gente fala de construir uma estratégia de conteúdo ali para te planar, pensar que, na verdade, não é sobre um vídeo específico, um conteúdo, mas é sobre um ecossistema de conteúdo que tem uma âncora, né? E a âncora, nesse caso, era a live, sabe? Mas uma série de coisas aconteceu em volta ali que ajudou aquilo a virar o assunto do país, né? Ajudou a turma a parar e se organizar para assistir a próxima, assim. Então, eu acho isso tudo incrível, assim. E eu acho que essa preocupação de não perder o DNA da marca é super importante. E Brahma seguiu fazendo, né? Então, um outro caso que eu tenho o maior orgulho, assim, de a gente realmente, assim, 100% Powered by Winning, que foi muito legal, foi que, não sei o que vocês viram, o que Brahma fez no Carnaval, onde ainda estava em lockdown agora, no último ano. Não tinha Carnaval, não tinha desfile das escolas de Sama. Viram lá nos dados que era relevante para a audiência de Brahma, nostalgia, estava bombando a nostalgia, o sentimento da cultural super predominante. E eles fizeram uma parceria com a Globo para fazer o reprise do melhor Carnaval de todos os tempos. e botaram, no mesmo horário que a Globo transmitia o Carnaval, né, que acontecia na Avenida, a madrugada toda, uma reprise com os melhores Carnavais de todos os tempos e convidando a turma para votar no melhor e engajar e toda uma dinâmica lá para gerar também renda para toda a economia que gira em torno do Carnaval. E eu acho isso a cara de Brahma, né? Foi super autêntico, mas tinha esse Q de grandiosidade, tinha o DNA da marca. E eu realmente acredito que o futuro do marketing passa por aí, passa por cria-tenimento relevante, mas de forma também autêntica para a marca, né? Mantendo a essência da marca em tudo que você faz. Porque eu também não sou... Eu tenho uma preocupação muito grande das marcas caírem numa cilada que está aí e ela é tentadora, que é você querer ficar copiando e fazer o que todo mundo está fazendo. E o Anselmo Ramos é muito amigo meu, e ele tem uma frase muito boa, assim, que a Gris também usa o índio lá para caramba, e eles falavam isso. Pô, sabe qual é o problema que tem com... Desde que o mundo marketing começou a ser reactive, tem um problema que a gente aqui na agência vê que sempre que acontece um assunto na internet, voa o mesmo briefing de empresas completamente diferentes. Aí ele sempre contava a história do ovo. Eu falei assim, pô, lembra quando estourou aquela parada do ovo na internet? Eu juro, cara, naquela semana chegou na agência os 15 briefings de ovo. Era carro querendo falar de ovo, era roupa querendo falar de ovo. E aí o Anselmo falou assim, pô, cara, por que você quer falar de ovo? Assim, para mim só faz sentido a real, só faz sentido maionese falar de ovo, entendeu? Então, tenha um cuidado nessa coisa, de você querer participar do que está acontecendo, que é você não se perder. Você não perder o foco do propósito da sua marca, do posicionamento da sua marca, qual é o DNA da sua marca, do seu produto. E é esse foco, essa clareza, essa visão de longo prazo que vai ajudar no final a construir marcas icônicas, lembradas, porque vão fazer coisas relevantes de forma constante. Esse caso do ovo me lembra a minha época de planejadora de conteúdo, assim, quando, mais para trás, que parece também que tudo foi ontem, mas já tem um tempinho aí que a gente começou com esse rolê de planejamento de conteúdo, trabalhar com conteúdo, e que daí era tipo assim, as datas comemorativas. E aí a gente é obrigado a criar coisas que as marcas vão falar em todas as datas, calendário de data. E às vezes a gente acha que morreu, isso não morreu, isso não morreu ainda. Que é tipo a história do ovo, né? Então é tipo assim, o que a gente vai falar no dia tal, mas no dia da pizza, tá? Mas o que você tem a ver com a pizza? Por que você precisa falar no dia da pizza? Estou dando aqui o exemplo mais estapafuros de todos, tá? Mas é esse tipo de coisa, que é de novo meio que o mesmo briefing voando para todos os lugares, de todos os lugares, nesse sentido. E eu acho que tem uma coisa muito legal de todos os exemplos que a gente vai ver hoje, e aqui a gente já sabe quais são. Quem está ouvindo ainda não sabe, mas já vai saber dos próximos. É que a gente tem uma coisa que tu falou no começo, que é quando tu estava falando de ter escolhido a EBI. E aí tu falou assim, ah, porque todas essas coisas que eles fizeram, e o tempo inteiro tu chamou de coisas, o que me chama muita atenção, porque são coisas mesmo. Não são campanhas. A gente não está falando de campanhas, embora exista um aspecto de campanha, exista um aspecto de conteúdo, exista um aspecto de ação, de social, de todas essas coisas. Mas são coisas, porque são coisas reais que eles construírem. Acho que os outros dois exemplos que a gente vai ver são ainda mais tangíveis, conectados com necessidades sociais e tal. Então, para mim, isso é a chave também dessa conversa sobre qual é o momento agora do marketing, da criatividade e tal, que é ser orientado para ser uma coisa, e não para ser uma campanha, não para ser uma mensagem apenas. assim. Tem muito mais que vai junto com essa mensagem. Acho, Lu, esse ponto está muito perfeito. A gente tem falado muito sobre isso, que não é o que a gente acha, é o que os dados estão mostrando. Quando a gente olha para o que mais relevante anda acontecendo, tanto feito por marcas, quanto feito por outras entidades que não são as marcas, em geral tem muito mais a ver com story doing do que com storytelling. Uma vez que você faz algo relevante, e às vezes fazer algo é trazer um ponto de vista, é se posicionar e tal, mas uma vez que você faz algo relevante, você cria uma coisa dessas, uma ação que importa para as pessoas, que tem um papel na vida delas, que resolve uma dor do consumidor, que resolve uma atenção cultural, que entrega valor para as pessoas, uma vez que isso existe, aí você conta uma história sobre isso, aí você faz propaganda disso. Então, eu também não enxergo essas coisas como excludentes, só acho que eles têm lugares diferentes. Quando eu avalio o que é mais interessante, na minha opinião, para as estratégias criativas em geral, são coisas estruturadas dessa forma. São marcas que estão fazendo coisas relevantes, e contando grandes histórias sobre essas coisas que eles estão fazendo. E muitas vezes, até quando eu vivi isso na Foca, uma das coisas que pude ajudar a empresa a evoluir era um pouco disso. Era uma empresa que fazia um monte de coisa muito relevante para a sociedade, muito legal, mas que quase tinha vergonha de contar essas histórias. era um departamento separado. Era um departamento que fazia coisas entendidas como responsabilidade social e outras coisas entendidas como marketing, quando esses universos são uma coisa só. Eu acredito muito que o melhor marketing que você pode ter é ajudar os outros, ajudar a sociedade, ajudar o mundo, porque as pessoas reconhecem e valorizam isso. E assim você constrói amor de marca. Então acho que vai muito por aí, concordo 100%. E assim você tem assunto também, né? Vamos passar para o próximo, falando em construir coisas da sociedade? Posso botar um pontinho aqui? Claro! Não sei, acho que eu vou sair muito assim pela tangente aqui, mas é porque acho que é legal, porque em um dos bate-papos que a gente teve com o Zig, da Soco, ele falou que quando ele entrou na África, a agência por trás dessa campanha, se ele conseguiria colocar ali a pegada dele de digital, que vinha muito nessa proposta de entretenimento. E aí você corta para 2020 com um case desse e aí mostra como eles conseguiram se reinventar muito rápido. e acelerar. Então isso é muito maneiro. Acho que vale a pena pontuar os parabéns. Não sei se isso faz sentido para eles, porque é uma das maiores agências do Brasil. Mas maneiro saber que eles conseguiram e que até o medo do Zig lá atrás ficou totalmente infundado de certa forma. Não, acho também perfeito. E eu tenho visto isso de perto. A África é a agência por trás de tudo que o Brahma está fazendo aí de grande. e outras coisas muito legais que estão acontecendo por aí. E eu lembro lá atrás que tinha um estigma dessas grandes agências, como agências que só faziam propaganda. E a verdade é que isso já não é verdade já há algum tempo. Essa turma está lá cada vez mais puxando o bonde nessa direção. É o que eu falei lá atrás no começo. Não é que falta talento e nem que as pessoas não querem fazer coisas relevantes. Mas o problema que acontece em geral é que o processo criativo entre as marcas e agências está muitas vezes quebrado mesmo. E aí quando você consegue unir um cliente como o Brahma, que tem uma vontade, tem uma visão, tem interesse, aprova um tipo de coisa. E uma agência como a África, que tem clareza, que tem essa vontade, que faz e a África consegue fazer essas coisas serem grandiosas. Eles conseguem, no final, fazer coisas e trazer um craft muito bom. Aí coisas lindas acontecem. Então, eu tenho visto isso sendo uma verdade também nas outras grandes agências, trabalhando com nossos clientes, fazendo coisas relevantes. Por isso, eu sou muito contra também o discurso que a gente às vezes escuta na época da qual eu escutava muito, que ficava criticando as agências como se as agências fossem um problema do mundo marketing. Eu não acredito que são. Eu valorizo o trabalho das agências profundamente, até porque eu trabalhei em agência, eu sei o quão duro todos nós trabalhamos quando a gente está em uma agência assim e busca fazer o melhor. Só quem está naquela cadeira sabe o quão tortuoso é o processo de você virar a noite para criar um negócio incrível, chegar lá e a parada não ser aprovada porque o cliente não entende a relevância do que você está aprovando, apresentando e aí vira um Frankenstein, idas e vindas e tal. Então, para mim, de verdade, eu acho que o caminho está muito em a gente repensar o processo para potencializar todo mundo, para ajudar todo mundo a ser mais feliz nessa jornada e criar coisas felizes, significativas, que vão agregar valor para a vida das pessoas e para as marcas. Maravilha! Acho que foi ótimo para introduzir a próxima, então. Qual vai ser a próxima? Vamos falar de Tenda Cerca? Ah, nossa! Eu adoro! E aqui acho que tem uma coisa para a gente pontuar também, que a Tenda Cerca é draft line, certo? Que daí também é um outro movimento que a gente pode comentar no meio do comentário dessa história toda, mas que é o que é a potência de draft line, essa criação, que é esse movimento que a EBI fez de draft line, porque eu sou fã zona. Total! Eu lembro quando a gente começou a relação com a EBI Global, há dois anos e meio atrás, essa foi uma das grandes conversas que a gente teve, porque eles chegaram assim, olha, a gente está criando uma agência em house, que se chama draft line, mas o nosso sonho, isso não é novidade, ter uma em house. Na verdade, tem várias empresas que já têm em house, mas o que a gente realmente vê que é difícil é conseguir construir uma agência em house com excelência criativa, capaz de criar coisas tão poderosas ou mais poderosas do que as grandes agências criadas. e a história está aí, né? Esse é só um dos cases da draft line que foi ultra premiado em muitos, tiveram vários. E o que eu adoro da história do Rio de Janeiro, que eu não sei para quem está ouvindo a gente e não conhece, é uma iniciativa também da EBI durante a pandemia, que basicamente ajudou mercearias, lojas de bairro, supermercadinhos de bairro, que ainda não tinham uma solução para fazer delivery e estavam com as portas fechadas, trouxe para eles uma solução para esse problema, que era como se fosse um rap focado nesse segmento, que era um segmento não atendido pelos agregadores, pelas ferramentas de delivery que estavam disponíveis até então. e, cara, sucesso absurdo em todos os sentidos, né? De business, de volume, de saúde marca, enfim. E acabou sendo reconhecido com o Grand Prix de Creative E-Commerce. E eu adoro isso, e foi por isso que eu escolhi essa história, porque eu adoro só o princípio da categoria, inclusive. Eu realmente acredito que muitas das grandes ideias que a gente vai ver daqui para frente vão vir da forma criativa como a gente olha para o contexto de e-commerce, da mistura de e-commerce com outros universos, com outros territórios, encontrando nichos não atendidos, resolvendo problemas não solucionados. Porque, cara, acreditem, gente, existe muito problema aí para ser resolvido, existem muitos caminhos para você ser relevante, né? Você olha... Opa! Quando a gente olha para o mundo do e-commerce, do delivery, às vezes a gente acha... Ah, não, esse é um mundo... Já tem Amazon, já tem Rappi, já tem iFood, e acabou, não tem mais espaço para nada. E aí só olha os números de Zé Delivery, que explodiu aqui no Brasil, né? Como negócio, como solução, porque é focado em uma coisa que é entregar a bebida melhor do que todo mundo, gelada, rápido, preço bom, pá. Então, tem muito espaço para as marcas serem criativas nesse contexto. E eu adoro esse caso muito por causa disso. Resolver o problema da sociedade com agilidade, com tecnologia e sendo muito criativo nesse sentido. Então, para quem não conhece o Case, acho que vocês vão disponibilizar, né? Vale muito assistir, acompanhar. Porque eu olho aquilo... Nasceu na América Central, né? Nesse... Só também para dar de contexto, como é que funcionou esse processo todo da IBA durante a pandemia? Assim que estourou a pandemia, o mundo mudou, né? E aí todo mundo... Cara, e agora? O que está acontecendo na vida do consumidor? Onde a gente foca as energias? E aí todo mundo focou nos briefings que a gente mandava via o Insights. Então, eram briefings globais, onde a gente ia mapeando quais eram esses grandes nichos de oportunidade, né? E daí vieram, por exemplo, a história de Estrela Artois com restaurantes e muitas outras. E uma delas foi essa, assim. A gente começou a ver uma série de conteúdos viralizando, contando a história desse tipo de varejista, né? E isso virou um briefing, e o briefing veio a solução, que é uma solução de negócio. E é uma solução que não vai ficar só para a pandemia, vai para o futuro do negócio, vai virar um baita business. Então, eu adoro essa história, assim. Acho que deveria servir de pontos de inspiração para outras marcas buscarem fazer coisas relevantes assim. E essa categoria em Cannes, talvez tenha sido, nos últimos tempos, uma das mais legais de observar, né? Que se chama Creative E-Commerce, essa categoria em que esse case ganhou um Grand Prix nesse ano, justamente porque ela é muito do momento, né? Ela é muito contemporânea, assim. Mesmo pré-pandemia, já tem um assunto aí, tem um tempo. Já tem uma coisa que é meio quem não tem uma estratégia de e-commerce ou de alguma coisa comércio, né? Social, live, enfim. Mas que esteja no digital, no digital, ou seja, não só dependente da presença física. Quem não tem isso agora não tem um negócio, praticamente, daqui para frente, assim, né? É um pouco uma estratégia de business, uma estratégia de sobrevivência. E eu acho que, na categoria, a gente tem visto várias coisas legais sendo premiadas lá, que nos mostram onde está a criatividade nessa história toda. E o que eu acho mais interessante é que, muitas das vezes, e esse é um desses casos, isso abre até uma outra linha de operação, um outro braço de operação e uma outra linha de receita para essas empresas cujo core business, na real, não era esse, né? E esse é um exemplo ótimo disso porque a gente está falando de Bavária, que foi a cerveja que puxou esse caso. Isso parte da marca Bavária. E isso vira um outro negócio para a EBI, assim como o Zé Delivery é um outro negócio. Enfim, tudo isso vai virando outras coisas e a gente está vendo esse movimento acontecer, sei lá, me fiz o gancho agora, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a mesma coisa agora de Guaraná Antártica aqui no Brasil abrir um delivery de comida, abrir um restaurante, na verdade, né? Tipo uma... Nunca sei se chama Dark Kitchen ou Ghost Kitchen, já ouvi dos dois jeitos, vou chamar dos dois jeitos. Uma cozinha secreta, uma cozinha fechada. Mas, enfim, entrarem no mercado de lanche, né? E de delivery de lanche. Guaraná tem um chefe que está criando receitas brasileiras. Isso é outro business para dentro de Guaraná. Então, isso eu acho super interessante também porque acaba... Desse ponto de vista criativo é a gente pode fazer qualquer coisa. E essa coisa pode virar um outro negócio. E isso tem a ver com a longevidade do nosso negócio também, né? Eu sempre... Eu já ouvi o Ricardinho falar, inclusive, que ele acha que eles tinham que ter lançado Tinder, né? Que é exatamente na mesma lógica. Tipo, existe uma oportunidade aqui, casa com o que a gente faz. Então, assim, por que a gente não criou o Tinder, sabe? E a gente deu mole porque a gente estava aqui focado no que a gente... No que e não, tipo... No porquê ou no como a gente vai fazer o que a gente faz, né? E é muito curioso. E, assim, só um detalhe muito perdido aqui. Assim, mas quem quiser abrir isso aqui em Lisboa tem a oportunidade, tá? Opa! Eu falo direto isso, cara. Que, assim, meu sonho é que o cara... A galera daqui de baixo entregasse. Porque em Lisboa não tem elevador, gente. Esquece. Elevador não existe em Lisboa. E você fica com preguiça de comprar uma coca lá embaixo, sabe? Então, eu falo com minha esposa que se eles entregassem, eles iam ganhar muito mais do meu dinheiro. E o que mais tem é mercadinho pequeno, né? Tipo, mercearias. Tipo, esse contexto aqui do Tia da Cerca, né? Exatamente, totalmente. Então, assim, puta oportunidade. Se vocês estiverem ouvindo galera aí, pode vir pra cá que tem oportunidade. Só chegar. E fala comigo. Muito bom. E isso é uma grande verdade. O Ricardo fala muito isso também, né? Eu gravei com ele o novo podcast lá do Segredo da Criatividade com ele. Fica aí. O Jabá aqui convite pra galera se escutar. A gente vai falar muito de DNVB. E ele fala isso direto pra mim, assim, cara, tá tudo aí no mundo todo, né? Assim, a verdade é que as oportunidades cada vez mais são globais ao mesmo tempo que são locais. Em que sentido? As dores são muito comuns, né? Assim, mas não adianta você lançar do mesmo jeito em todos os lugares. Você precisa entender, né? Os aspectos culturais de cada região e permitir que aquela mesma ideia seja localizada de uma forma mais autêntica e verdadeira com cada um daqueles contextos, né? Então, por exemplo, tendo a ser que aí deveria, lançando a mesma ideia, mas aí poderia ser lançada focando nessa questão de que, cara, aqui não tem elevador, né? E essa é a dor que essa solução vai resolver aqui pra você. Levar suas compras aí, né? Da porta do teu prédio até o teu apartamento, enfim. Então, acho que tem muita oportunidade aí. e eu vejo o Brasil cada vez mais, né? E olha a lista dos unicórnios na América Latina cheio de brasileiros, assim. O Brasil tá numa posição muito bacana pra criar soluções que viajem e que dominem o mundo, sabe? Soluções de tecnologia, de serviço, soluções que podem começar por uma marca, podem começar por um grupo de empreendedores. Então, é isso. Eu acho que é a melhor época pra gente trabalhar com o que a gente trabalha. Porque, cara, a oportunidade tá aí de fazer o que a gente quiser. E é isso. O importante é fazer. Sensacional. Vamos para o nosso último case. Não tô nem podendo chamar de campanha, né? Não é nem campanha. Esse era o último case. Projeto. Coisa. Vou continuar chamando de coisa. Cara, que coisa sensacional, inclusive, já que a gente vai falar de coisa. Esse último... Nossa, é demais. Esse é o terceiro, né? O que a gente escolheu foi o case da FCB, da turma lá dos Estados Unidos, que é o Contract for Change, de Ultra. Michelob Ultra. Pra quem não conhece, acabou de ser lançada no Brasil. É a cerveja... Ah, é? De baixa caloria. É... Não sabia que tinha sido lançada aqui. É. Delícia. Pouquíssimas calorias e bomba lá, né? A cerveja que mais cresce nos Estados Unidos. é... E eles iam lançar a cerveja orgânica, né? 100% orgânica. E... Só que tinha um problema. É... Que, cara... O volume de cerveja é absurdo, né, gente? Se vende muita cerveja. O povo gosta muito de tomar cerveja. E... E... Existia, assim, uma falta de oferta de ingredientes suficientes pra atender toda a demanda que eles pediram que um dia ou outro ia gerar. É... Por produtos 100% orgânicos, né? E aí, lá atrás, a marca fez um commitment. É... Que foi, olha... É... Eu vou te ajudar, produtor, a fazer a transição do seu... Do seu plantio pra uma... Pra um plantio 100% orgânico. Que é uma transição lenta, né? É uma transição que, em geral, dura 3 anos. E a maioria dos produtores não dá esse passo. Porque ele não pode ficar 3 anos, né? É... Sem... Sem receita, né? E aí, é... A marca fez esse... Nançou esse... Esse convite pros produtores americanos. Dizendo, olha... Eu vou garantir aqui a compra da sua produção pra que você consiga fazer essa transição. É... Então, sensacional, né? Assim, um projeto transformador. Esse aí a gente... É... Só viu e foi fã. A gente não participou tão ativamente, assim. O Ricardo Marques, que toca outro. Acho que ele é um cara sensacional. E a galera deve se ver também. Mas eu sou muito fã dessa iniciativa. E também por outro aspecto, assim. Acho que ele traz um aprendizado, né? Do... Quanto... As coisas mais progressistas que a gente está vendo acontecer no mundo de marketing não são também coisas efêmeras. Nenhum desses três casos são coisas que olham pro longo prazo. E são iniciativas que têm uma visão de longevidade, de continuidade, de consistência, né? E esse é um dos fatores que eu amo, que me faz amar esse caso. O segundo fator é que é uma campanha de produto, né? Assim... E muitas vezes, quando chega um briefing, que é um briefing de produto, né? Tem outra campanha de produto que eu amo, que é o Whopper Mofado, né? O Baldy Whopper de BK. Muito bom. Assim... Mas eu tenho puxado muito isso também nos nossos clientes, assim, e das agências, parceiros, que assim, cara... Em geral, a turma vê o briefing, ah, falar do produto como um briefing mais difícil, né? Ou com menos possibilidade de criar coisas incríveis, se for justa criativa. E não é verdade, assim. Acho que é um caso que mostra também como... Mesmo uma campanha... Um briefing de produto, de um ingrediente de produto, pode ser sinônimo de criatividade brilhante, relevante. E por isso eu amo esse caso. Cara... É... Esse... Esse case, assim, me deixou... Eu notei tanta coisa, assim, que foi até difícil de priorizar aqui o que eu ia falar. Mas... Um ponto que eu acho muito maneiro, que vocês devem adorar também, é a questão do planejamento, né? Que se faz. Porque, assim, você tem... Ok, você tem a... A campanha rolando agora, mas você está apostando que as pessoas daqui a três anos vão estar ainda mais preocupadas com isso, né? Porque senão a campanha também vai pro ralo, né? Assim, o público tem que estar também, depois, daqui a três anos, assim, eles têm que estar querendo alimentos orgânicos, né? Que é o movimento que está acontecendo agora. E, no final das contas, se você parar pra pensar, é uma aposta. A gente pode... A gente tem certeza que daqui a três anos isso vai ser mais ainda... Mais relevante ainda, né? As pessoas vão comprar a minha marca porque a gente fez esse movimento lá atrás. Ou... Mesmo quem não sabe que fez lá atrás, mas porque sabe porque os ingredientes são orgânicos, né? Então... É um puta... É um puta case de planejamento nesse sentido. E uma puta aposta da marca também, né? Que eu acho sensacional. Total. Eu acho que tem uma coisa que a gente está super alinhado, assim, nessa conversa, que é realmente essa visão de que a gente precisa cada vez mais criar coisas menos descartáveis nas coisas que a gente faz, né? Como indústria, assim. E a gente está falando aqui de todos os exemplos que a gente falou que são zero descartáveis. Inclusive os outros que a gente citou lembrando deles, né? Ah, lembrei disso. Me lembra aquele outro. Me lembra isso. Me lembra aquilo. É total isso, né? São coisas que são construídas para terem uma vida, contarem uma história maior, terem fatos sobre os quais a gente tem assunto para falar ao longo de bastante tempo. Porque isso vai seguir acontecendo, vai seguir evoluindo. E eu acho que essa coisa do gerar o assunto para falar, que é um pouco também do que o Jean falou antes sobre a separação entre o que era a responsabilidade social corporativa e o marketing e o fim desse espaço que existia entre essas duas coisas que a gente está vendo acontecer, né? Essas coisas estarem cada vez mais perto porque, no fim das contas, isso é assunto para a marca falar, ao invés de ela ficar falando dela mesma do jeito tradicional e fazendo um monte de coisa aqui. Me chama atenção que essa campanha ganhou... Eu estou com a minha cola de cane aqui, tá, gente? Porque eu não sei os dados de cane, assim, de cabeça, mas ganhou o Grand Prix em PR. Então, assim, e eu gosto muito de fazer esse olhar, e é uma coisa que a gente faz muito na Contedius, que é olhar para, tipo, em qual categoria isso ganhou e a gente refletir um minuto sobre isso. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, ganhou e tal coisa, e a gente passa batido, tipo, ah, ganhou um prêmio. Mas, espera aí, o que isso nos diz sobre o que é o momento de relações públicas, do que é o sentido de relações públicas hoje? Uma campanha como essa ter ganhado nessa categoria, né? Isso está nos falando do que a gente entende como uma ação de relações públicas de marca. É uma outra coisa do que era um tempo atrás. É muito diferente. É um relacionamento com uma categoria... A gente falou antes também da coisa de nicho. E aí, assim... Isso aqui é total nicho, né? É uma campanha gigante, um projeto gigante, criado para falar com produtores, né, agricultores dos estados dos Estados Unidos, onde tem agricultura que planta insumos para cerveja. Então, também foi amparado por uma campanha que era uma campanha hiperlocal. Então, eles fizeram lá, quem for ver o vídeo depois vai ver que tem lá o calling all Idaho farmers, calling all Kentucky farmers, sei lá quais estados. Mas isso era uma ação de relacionamento com esse público. E aí, isso vira uma história enorme que a marca tem para contar, que perpassa todos os estados do país praticamente. Mas isso é uma ação de piar. Só que de um jeito que talvez não fosse o jeito, né? Talvez não seja o jeito que a gente habitualmente olha para isso. Não fosse o jeito que a gente habitualmente olha para isso. Então, para mim, essa virada também é o que eu acho essa ideia maravilhosa. fora o fato de que, bom, eles estão trabalhando com a agricultura orgânica. Eu sou, tipo, a pessoa muito vinculada com esse assunto. Eu também acho que me pega muito por esse lado, assim. Eu ia falar isso, que tem uma genialidade, assim, por trás, que é mais sutil, que é isso. Assim, quem já gosta disso hoje virou um early adopter da marca, sabe? Tipo assim, e vai ser... E assim, se você pegar a curva de adoção de novas tecnologias, né? Bell Curve lá, tipo... É isso. Vocês vão ficar martelando ali. Tipo, não, você tem que tomar essa cerveja porque olha o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, até isso chegar ali na maioria inicial, maioria tardia, enfim. Toda aquela coisa que a galera já conhece, né? Mas é muito maneiro. Porque ele está pegando ali, cara, numa coisa que é muito relevante para esse público. É muito relevante. Então, as pessoas vão falar disso, cara. Tipo, é igual o crotch-fiteiro, sabe? Tipo assim... Total. Não vai largar nunca mais. Não, e tem uma coisa que acho que é admirável, assim. Nos três casos e outros que a gente foi citando aqui, que é, cara, são projetos mais complexos de serem feitos do que só um comercial de TV também, né? Assim, existe uma... Assim, para botar qualquer uma dessas coisas de pé, né? O cara... Quando lá no começo, né? O Ricardo, a turma toda a palavra... Lá no começo, aqui no Brasil, a Ambev foi lá primeiro e falou, cara, a gente vai ajudar com as vacinas, a gente vai ajudar... Cara, as pessoas não têm noção do trabalho que isso trouxe nos bastidores, né? De alinhamento, de parceria, de correr atrás, né? Então, acho que são casos que também trazem um convite para todo mundo que trabalha na indústria, entender que o marketing daqui para frente, ele é assim, o marketing de excelência, ele vai ser mais empreendedor. Ele vai ser um marketing que vai exigir das pessoas essa vontade de fazer coisas grandes e sem saber exatamente como você vai fazer aquilo, né? Ninguém que começou... A própria turma da África, que a gente citou lá, quando o projeto do Carnaval dos Estados Unidos, cara, veio essa ideia de dizer, cara, agora a gente não... se isso é possível ou não. E aí foram correndo atrás de vontade de pé. Então, eu enxergo muito também dessa forma, assim, que só é possível alcançar esse patamar de excelência, de relevância se o seu time, se a cultura do seu time, se as pessoas com as quais você está trabalhando abraçarem esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer coisas memoráveis e relevantes para o longo prazo. E o maravilhoso é que, cara, quando isso existe, fica tudo mais gostoso, né? Porque o sentimento de realização que um projeto como esse traz para a sua vida, né? Assim, é o tipo de coisa que você vai lá contar para os seus netos. E, assim, é disso que... É isso que importa, né? Então, acho que é muito maravilhoso, assim, quando a gente percebe que fazer isso é possível, que está na nossa mão, e que depende da gente propor, correr atrás, convencer todo mundo a abraçar a loucura. Eu vou até pedir para a Lully falar sobre uma coisa que você falou, Lully, no episódio com o Lucas Schuch, que é do case da Mastercard, que você fala de você colocar o produto no centro, né? Tipo assim, também não adianta você fazer isso. Fala um pouquinho sobre isso que eu achei muito legal. Até falei com a pessoa da agência. Vou repetir. Quem ouviu os dois episódios vai falar, nossa, gente, ela fica martelando a mesma coisa, mas tudo bem, porque eu acho que é um debate super importante mesmo, e tem tudo a ver com também o que... O Jean já trouxe isso quando ele falou isso é essencialmente uma campanha de produto, que é uma coisa que foi dita quando a galera que fez esse projeto, também não é uma campanha, esse projeto do True Name, da Mastercard, que também ganhou um monte de prêmio em Cannes esse ano, possibilidade das pessoas trans terem o seu nome social no seu cartão de crédito com muito menos burocracia e custo e treta do que sempre foi, assim. O produto no fim está no centro, o produto é uma solução, é uma solução real, aplicável para o dia a dia de milhares de pessoas, e ao mesmo tempo é uma forma muito mais legítima, muito mais foda de eles se engajarem com essa comunidade e com essa causa do que se eles tivessem uma campanha sobre isso, né? Então, falassem sobre isso. Então, além da diferença entre o fazer e o falar e a conexão também com como a gente coloca a nossa competência central na história, assim, tem uma coisa que a gente tem falado muito na Contagious e que tem tudo a ver com esses exemplos que a gente viu hoje, principalmente esses dois últimos, o quanto a gente olhar para um pedaço do problema que é resolvível por nós é mais interessante do que a gente olhar quando a gente quer trabalhar uma causa ou, enfim, uma questão da sociedade, do que a gente olhar para a coisa como um todo. Porque se eu, como marca, tentar resolver a desigualdade de gênero, eu não vou conseguir resolver a desigualdade de gênero. Se eu, como marca, tentar resolver o problema da agricultura orgânica no mundo, eu não vou conseguir resolver. Agora, se eu olhar para uma fatia que é onde eu tenho um espaço para atuar, que é onde isso tem a ver com o que eu faço diretamente, aí eu tenho um lugar que é um lugar de ação mesmo, né? Que é o que a gente está falando ao longo dessa história toda, assim, né? Desses exemplos todos. Então, esses dois cases, eles são muito poderosos nesse sentido e são ótimas materializações para além desse de Mastercard, que eu não paro de falar, mas porque eu acho uma baita ideia. E que a gente tem um primo dele aqui no Brasil, né? Com o Starbucks, com a VML INR também, com a campanha Eu Sou. Também foi incrível, que facilitou, viabilizou que várias pessoas trans fizessem a mudança do seu nome social sem custo e com muito mais agilidade. Enfim, tudo isso bancado pela Starbucks. E também vindo de um insight que é, cara, todo mundo vai na Starbucks e tem o seu nome escrito no copo. Para uma pessoa que quer simplesmente que o seu nome social... Simplesmente e complexamente que o seu nome social seja respeitado, isso tem tudo a ver com o que a marca faz, né? Então, enfim, de novo, é colocar nesse lugar. Eu adoro esse ponto, assim, eu concordo. Sensacional. E eu juro que eu não puxo de novo. Não, mandou bem, assim. Eu não estava na outra conversa. Todo episódio eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Porque, para mim, no final das contas, isso é autenticidade. Porque, muitas vezes, quando a gente fala de autenticidade, o que as pessoas pensam é que autenticidade significa má produção, ou pouco craft. E não, assim, eu realmente acredito e vejo que, para uma marca ser autêntica, ela pode fazer coisas com bom craft e bem produzidas, mas o mais importante é ela encontrar exatamente o que a Lúcia está dizendo. Espaços na sociedade onde ela, como produto, serviço, empresa, tem um papel autêntico. Ela tem um papel incrível. Ela pode atuar de forma autêntica, relevante. Isso está conectado com o negócio dela, né? E é perfeito, né? Esses casos da IBA são exatamente esses. Mesmo o de Brahma. Eu tenho até dado um treinamento de briefing, assim, para os nossos clientes. Como fazer... Eu realmente sou apaixonado pela etapa de briefing. Eu aprendi na vida que, quando o briefing é bem feito, cara, a vida fica tudo melhor, tudo fica mais fácil. E uma das coisas que eu falo muito nesse curso para os nossos clientes é que existem três grandes tipos de briefing, assim, que são o famoso One Line Grief. Tem um briefing de produto, um briefing de ocasião e um briefing de valores de marca, assim. E os três vão ter palcos diferentes, vão ter insights diferentes, mas todos eles exigem soluções em que sua marca seja autêntica, relevante e crível ali dentro, né? Então, no caso de Brahma, assim, que a gente comentou no começo, não falava das características, não era um briefing de produto, assim, e era uma ocasião muito autêntica para o Brahma participar, né? Assim, que é você assistir a um show de música tomando uma cerveja. E isso também é autêntico, né? Isso também é um lugar de fala para uma marca como o Brahma. Então, eu concordo muito, assim, e muitas vezes a gente vê, assim, ideias que são até relevantes, mas que ninguém lembra do produto e da marca que estava por trás dela porque não tinha papel nenhum, né? Não estava conectada com aquela história, assim. Nossa! Assim, quem nunca? E a gente já criamos, já passamos por isso também, né? Mas aprendi muito que, no final dos contos, o segredo é esse, né? Assim, você realmente olhar para o que está acontecendo na cultura e buscar esses lugares onde você tem um papel autêntico, crível e relevante. Pô, sensacional. Maravilhoso. Quando é que esse curso vai estar disponível mesmo? Estamos trabalhando nisso. Por enquanto... Ficou isso tanta gente precisando. Não, por enquanto está só para os nossos clientes, tá? Nossos clientes, a gente tem ajudado eles nisso, mas vai estar, assim. Esse é um plano até... Podemos aqui, na paralela, depois conversar com a Tejas, pode ajudar a gente aí. Porque, às vezes, falta tempo mesmo de botar ali. Aí, ó, uma boa ideia nascendo aí. Vamos fazer isso aí. Olha lá, gostei, hein? Gostei. A gente vai sair daqui, a gente vai acabar aqui a gravação. Eu falo assim, desce duas licenças da Winning, por favor. A gente troca... Garçom, garçom, por favor, duas licencinhas. A gente vai fazer aqui todo um escambo. É isso aí. Vamos lá. Muito bom, mulher. Muito bom. Boa. Bom, eu detesto interromper esse momento maravilhoso para falar de coisas. Então, agora trazer aquele assunto, né? Porque pode ser engraçado, mas de vez em quando traz umas coisas meio bad vibes também. A parte. Que é a pergunta que não quer calar. Qual foi a pior reunião ou apresentação da sua vida? Pode ter mais uma história, tá? Não precisa ficar limitado a uma só, não. Porque, assim, compartilhar a história ruim é bom também, assim. Tipo, a Juvi tem que esquecer. Ah, não é só comigo que acontece, né? Pô, se aconteceu com o Jean, cara? Estou me preocupando por quê? Então, vai lá, cara. Aconteceu muito. Tem muito, né? Aqui o desafio é a gente escolher o maior mico, assim, a mais engraçada. Tem uma história que é clássica, cara, assim, que me marcou, que foi a seguinte. Quando eu tinha acabado de entrar na Coca, assim, pra, né? Pô, imagina, eu era um moleque responsável pela estratégia criativa das marcas. Então, todo mundo já olhava pra mim com aquela desconfiança, né? O que esse moleque aí vai dizer, pô, pra onde a estratégia criativa tem que ir e tal? E aí tinha o meu primeiro grande trabalho, que era um trabalho da marca Coca-Cola no mundo de futebol. É... E o desafio de negócio era crescer a relevância, a venda de Coca nos bares. É... E a gente sabia que o caminho era o humor, né? Então, a gente perseguiu ali uma ideia em cima de humor, mas que não perdesse o DNA da Coca e tal. E aí, cara, a gente tinha uma reunião de business plan, assim, que é uma reunião super importante. Todos os vice-presidentes vão, né? O presidente, aquele lugar, assim, palco pras grandes coisas. E eu tinha, sei lá, cara, uns quatro meses de função. E aí, é... Chegou na... Minha data dava marcado, não dava pra passar daquela data. E a gente chegou na melhor ideia que a gente tinha até então, era mais engraçado. Só que, hoje, olhando pra trás, eu vejo que era uma ideia completamente errada pra marca, assim, não tinha nada a ver com a Coca. Mas eu fui lá, é... Assim, não vou quando entrar nos detalhes da ideia, que eu não sei se eu posso fazer. Mas eu cheguei lá na Coca e presentei, cara. Com toda a paixão do mundo, assim, né? Porque quando você tá com a primeira apresentação, todo mundo... Então, você vai defender, né? Você até ignora se a ideia é boa mesmo ou não. Mas é assim, cara, mas eu vou vender isso aqui com a minha alma, né? E aí, eu fui lá e vendi e tal. Não consegui a ideia, mas, cara... Quando acabei a apresentação, silêncio total na sala. E aí, só comecei a ver as mãos levantadas e cada mão era uma paulada, assim. E, de fato, era uma ideia que eles já falaram que não tinha nada a ver com a marca Coca-Cola, né? Eu tinha acabado de entrar ali, ainda tava aprendendo sobre o posicionamento da marca, sobre o DNA da marca. E, cara, fui totalmente dilacerado naquela reunião. E, graças a Deus, não me demitiram, né? Mas, assim, foi ruim. Mas, dali depois, acho que o aprendizado ficou de não deixar me abater, correr atrás. E a gente, como time, chegou numa outra ideia que acabou bombando muito. Não sei se vocês lembram da época que tinha toda uma conversa cultural sobre quem era melhor, Maradona ou Pelé. E aí, a Coca lançou essa campanha, que era... Não, quem era melhor, Maradona ou Guiro Guiro? Que era um jogador do Corinthians, enfim. E aí, bom bom pra caramba, deu certo no final. Mas foi uma história, assim, que eu fico de aprendizado, assim. Pra você, cara, saber que vão ter dias ruins, vão ter dias em que, cara, você vai... Não tá preparado pras situações que você vai enfrentar, mas o importante é não deixar se abater demais também. Saber que outros dias bons virão. E dá a volta por cima, bola pra frente e vamos nessa. Então, fica essa história aí. Pouca gente conhece. Sempre que eu encontro a galera da Coca, a galera da Coca fala, Jean, lembra daquela sua primeira apresentação que foi inemorável? Ninguém vai te esquecer. Sacanagem! Não é assim, gente. A vida é assim. Me vacila uma porra. Acho que o Jean conseguiu encerrar com uma mensagem positivíssima aqui, maravilhosa. Jean, Jean, life coach aqui, gostei. Acho que tá em um bom lugar, cara. Bom, a não ser que a Luli tenha alguma coisa pra acrescentar, se tem alguma coisa pra falar, Luli. Não. Então, cara, Jean. Contemplada. Muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade. O bate-papo foi caralho sensacional. Aprendi muito, ri demais também, o que é ótimo, porque é sexta-feira à noite, né? Quem não sabe, você vai estar ouvindo esse podcast aí, sei lá que hora, sei lá que dia, mas assim, a gente tá aqui é uma sexta-feira. Eu tô em Lisboa, só quase meia-noite aqui. Então, ri é fundamental. Eita! Obrigado, cara. Obrigado pela leveza aí do bate-papo. Obrigado pelas histórias, pelas campanhas. Foi sensacional. Ó, obrigado a vocês. Muito bom. Foi um prazer também. Foi uma risada. Foi leve, foi gostoso. Quando quiserem, vamos seguir essa conversa numa mesa de bar ou em outro episódio. Tamo junto. Vamos nessa! Vê-nos um banner, por favor!